Esperanças será aí somente o título do episódio 17 da sétima temporada do Boconor Hill Academia. E como tá no título do EP, vai ser né rapaziada, é somente todo mundo, eu digo todo mundo se juntando para tentar basicamente enfrentar o famoso mal maior. Tamo chegando muito perto inclusive hein galera, da conclusão da sétima temporada como um todo. Tem muito tempo que eu cheguei a noticiar isso, mas se eu não estiver enganado, a sétima temporada inclusive tá pra fechar no episódio 21, ou seja, a reta final. Enfim, aqui no comentário inclusive a pergunta maruta do vídeo é o que você tá achando sobre a sétima temporada como um todo. Vamos então basicamente reunir o que a gente sabe que vai rolar em termos de trama principal no EP17, tem né basicamente a divulgação de um pequeno teaser e hoje mais cedo algumas imagens também foram compartilhadas para ajudar no material de divulgação. Sem olhar, vamos então começar o vídeo neste dia, né como tudo. Seguinte rapaziada, o EP17 ele vai continuar basicamente claro né, a trama principal ali do EP16 e especificamente a sua essência, o seu sentido de todo mundo se juntando para poder impedir o Shigaraki e o FO também. Isso inclui basicamente alguns antigos vilões aí da trama, que é o caso aí da belíssima Lady Nagantz, ela que brotou de supetão ali no final do EP16, salvando né basicamente a rapaziada ao destruir uma das mãos do Shigaraki. Ela também acaba sendo um destaque nessa imagem promocional, onde a gente vê mais um pouco do estado atual aí da coitada, claro né. desses eventos ali da sexta temporada, vocês devem se recordar como o FO acabou efetivamente explodindo a coitada e só por um milagre do senhor ela conseguiu sobreviver e agora ela tá né, no topo do hospital e somente dando uma assistência para o Deco à distância. A mulher braba, não tem o que dizer. Ainda sobre os vilões, também tem esse destaque aí, tá ligado, para o Gentle Criminal, né. Essa imagem promocional muito bacana, ele né rapaziada, aqui como vemos, foi o Goat ali do EP16 ao basicamente salvar né, ao ar de cair ali e somente no oceano. E coitado, o Gentle vai passar basicamente o restante aí da guerra tentando né, impedir que o ar basicamente caia lá com tudo no mar em si. Obviamente que é um trabalho deveras importante e foi muito emocionante né mesmo, o retorno do Gentle ali no finalzite do EP16. O que diz rapaziada, esse próximo EP também promete trazer aí para nós muitas cenas de ações no mínimo interessantes que vai incluir basicamente a continuação da luta do Midoriya contra o Shigaraki. O Shiga também acaba tendo destaque nessa imagem promocional, eu tô muito interessado ao ver né, mais dessa treta. Agora que o Shigaraki tá livre e solto para usar basicamente as suas quirks como ele bem entender, a gente vai ter também um panorama maior das tretas ocorrendo nos outros campos de batalha, especificamente agora que a Touga liberou o exército de Twice, tá ligado? Vai causar muito problema para a rapaziada, para o Araraka, para a Tzuí também, o Hawks também no EP17 vai tentar enfrentar novamente o EFO, e vamos apenas dizer que os bagulhos não vão acabar muito bem aí para o nosso passarinho, mas deixa ele. E com certeza o momento derradeiro do episódio 17 vai ser basicamente né galera, a volta do Stain. Pois é, o assassino de Heróis vai oficialmente dar as caras novamente, desde os eventos ali da sexta temporada. É claro, é aquela coisa, o Stain tá ali para matar o Midori, para ajudá-lo, o que que vai ser? Claro, não preciso, acho que entra muito em detalhes lá do mangá, por exemplo, mas é o famoso, para quem lê o mangá sabe o que diabos vai acontecer aí logo, logo, meu amigo. Vou aproveitar para deixar aqui também um convite, que nesse próximo sábado, que a estreia aí como tudo do episódio 17, logicamente vai rolar a clássica review aqui no meu canal, nada de perder, ok? Quais são as suas expectativas para o episódio? Não esqueça de deixar a sua opinião bem aqui no comentário, obrigado a todos por assistirem o vídeo até aqui, não esqueça de deixar aqui like, que ajuda muito o engajamento, se inscrevam no canal também, é claro, se você não presta as bandas e de preferência também, não esqueça de ativar o sininho para tu perder, tem um conteúdo do universo do Mario aqui no canal, até a próxima e é nóis!